Oi pessoal! Então, espero que vocês estejam assistindo logo após Barroco, porque esse movimento tem tudo a ver com o final do Barroco que eu havia falado, né? O que é o rococó em si? O rococó é um movimento totalmente da burguesia, porque é um movimento de decoração. E o que isso tem a ver com arte? Tudo, né? Mas o que isso tem a ver comigo? Nada. O que isso tem de importante? Nada. Para que a gente tem que aprender isso? Eu não sei, mas tem que aprender, então vai ter que passar. O vestibular cobra, então a gente tem que passar de qualquer maneira. É fútil? É, mas tem que passar. Enfim, vamos lá. Arquitetura, o que vai ser, né? O que vai denominar esse movimento? A gente está falando de uma arquitetura de interiores. Por quê? A gente passou de uma burguesia que vivia numa construção megalítica lá do Barroco, que assim, era realmente muito importante em questão de poder, mas quando a construção é muito grande, você não tem muito conforto. Imagina aquele espaço no frio, né? Então a gente está falando de Europa, ou seja, extremamente frio. Vocês acham que naquela época havia um sistema de qualificação bom e que pudesse calefar todo aquele ambiente ali enorme? Claro que não. Ou seja, era um ambiente que não era confortável. Então depois disso, a burguesia falou que não, eu não quero isso, eu quero conforto. Principalmente as leis daquele momento, né? E aí agora a gente tem muito mais preocupação com o conforto e a funcionalidade. E aí a gente tem o fortalecimento da burguesia, a burguesia que gosta de conforto, conchas, motivos da natureza. Rococó vem desse nome, concha. E é por isso que a gente vai ver alguns adornos muito bem elaborados. Então é uma referência buscada lá na natureza, né? Que busca formas orgânicas e tal, tentando trazer a perfeição e aí um certo tipo de beleza, né? E aí isso vai ser reproduzido em imobiliários, em forros, em espelhos, em adornos, em tudo, em tudo. Então é isso. É isso, professora, é isso. Exagerado. Então assim, tem um pouquinho, beber um pouco da fonte lá do barroco, sim. É extremamente dramático. Só que pra outra questão, né? E aí na arte a gente vai ver somente o cotidiano. Então na pintura a gente vai retratar isso, né? Então, Rococó vai ser isso. Um movimento de decoração, mas que também foi retratado na pintura. Por quê? Quem é que gosta de ser retratado burguês, ninguém pode pagar pra representar as coisas ali do dia a dia deles. E aí com essa música super parecendo de restaurante street, é isso. É isso. Se sintam nesse ambiente rico de poder absoluto. Então ali é o rico, na floresta, com o tempo, porque não precisa trabalhar, então eu vou ali. E aí tem uma questão de sensualidade ali também no meio, né? E aí quem é que tem a biblioteca? Burguês, né? Quem é que pode parar ali pra ler? Burguês! Enfim, é as crianças brincando. Aí a paixão no paisagem, na natureza morta, lá, lá, lá. Bom, e é isso. Vamos lá. Racional ou irracional? Idade do Péssico, racional. Egito, emocional. Greco-romano, racional. Idade média, emocional. Renascimento, racional. Maneirismo, não tem uma deminação. Barroco, emocional. E Rococó, nada. Inútil. É isso. Próximo movimento. É isso, pessoal. Até algo que vem. E nós vamos falar de diferença, principalmente saber a diferença entre romantismo e neoclassicismo. Beleza? Depois a gente vai pra realismo, impressionismo e graças a Deus vamos chegar a modernismo. Vamos tentar fazer mais rapidinho, tá? E eu termino esse movimento com esse mesmo. Eu não vou acabar presa porque eu sou rica! Eu sou rica!